Existem três formas de expressar o esquema de autossacrifício, existem três formas de você lidar com as situações causadoras de sofrimento devido ao autossacrifício e a forma como você lida com isso, a forma como você expressa essa característica da personalidade, determina a sua qualidade de vida e impacta diretamente nos seus relacionamentos. Então é muito importante você identificar qual é a sua forma de autossacrifício, como que você lida com essas situações, para que aí então você possa buscar ajuda da melhor forma possível. Mas óbvio, esse vídeo ele tem apenas caráter informativo, se você estiver num profundo grau de sofrimento, de limitação, estiver com problemas importantes na sua vida, recomendo fortemente que você busque a ajuda de um profissional, mas use essas informações para que você tenha mais discernimento, para que você olhe para a sua vida e consiga entender, consiga identificar então qual é o seu padrão de comportamento. Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, caso não conheça meu canal ainda, eu sou o Leonardo Guimarães, psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e aqui eu falo sobre psicologia e outros temas relacionados à psicologia. Recentemente eu postei um vídeo onde eu falava sobre autossacrifício e nesse vídeo, que eu até vou deixar o link para ele aqui no card, eu correlacionava o esquema de autossacrifício, a característica de autossacrifício na nossa personalidade com relacionamentos com pessoas narcisistas, ou melhor, com pessoas com o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Nesse vídeo eu explico então exatamente o que é o autossacrifício, como que ele surge, mas hoje eu vou explicar quais são as três categorias, as três formas mais abrangentes de expressar as características do autossacrifício. Na verdade, dentro da terapia do esquema, criada pelo psicólogo Jeffrey Young, se entende que qualquer esquema que você tenha, o esquema de privação emocional, inibição emocional, autossacrifício, abandono, padrões inflexíveis, defectividade, vergonha, vulnerabilidade a danos e doenças, enfim, qualquer que seja o esquema, você vai lidar com ele possivelmente de uma das três formas disfuncionais, que seriam a resignação, a evitação e a hipercompensação. Como eu falei, então, qualquer esquema definido pelo Jeffrey Young na terapia do esquema, qualquer dos esquemas que você tenha, ou até todos eles, você vai lidar com, possivelmente, você vai lidar com uma das três formas, né, se você estiver lidando de uma forma disfuncional. E aí, existem formas saudáveis de lidar com ele também. Mas, então, é uma tendência natural da pessoa, a pessoa que cria esquemas, a pessoa que teve um histórico, que teve um ambiente, que foi exposta a um ambiente causador dos esquemas iniciais e desadaptativos, ela também, muito provavelmente, aprende um desses três padrões de comportamento. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar como que cada um desses padrões interfere na vida e nas relações de uma pessoa com autossacrifício. autossacrifício. Começando, então, pela evitação. Por definição, a forma evitativa de lidar com os esquemas que nós temos é uma forma de se privar de situações que ativariam o esquema em questão. Se a pessoa tem um esquema de autossacrifício, o que é a característica principal, né? Qual seria a característica principal? Como eu falo nesse vídeo, que eu falei, que eu vou deixar listado para vocês assistirem depois, caso não tenham visto ainda, o autossacrifício nada mais é do que uma tendência, uma característica da personalidade que faz a pessoa se doar e colocar a necessidade do outro sempre à frente da sua. Que faz a pessoa abrir mão do seu tempo, do seu recurso, do seu autocuidado, sofrendo com isso. Não é uma forma saudável, não é apenas um altruísmo, não é apenas um cuidado, é um autossacrifício, como o próprio nome sugere. E, portanto, a pessoa que tem um padrão evitativo, ela não evita apenas o sofrimento, ela evita toda a relação. Então, se ela seria uma pessoa que tem autossacrifício no trabalho, que não sabe cobrar, não sabe precificar o seu trabalho de forma justa, que não sabe impor limites, que não sabe estabelecer, que não sabe negociar, ela evita situações de desafio. Ela evita, por exemplo, tentar uma promoção na empresa, ela evita assumir um cargo de maior responsabilidade, porque ela teme que ela não consiga ser autoridade, que ela não consiga negociar de forma justa com clientes ou com chefe e assim por diante. Se ela é uma pessoa que teria autossacrifício no relacionamento, que abriria mão do seu tempo de qualidade, que abriria mão do seu recurso para estar sempre suprindo o parceiro ou a parceira, ela vai evitar relacionamentos. Se ela teria autossacrifício em relação à família, por exemplo, ela cria um padrão evitativo. Ela vai se isolando, porque é a forma como ela consegue se proteger do sofrimento do autossacrifício, apenas se afastando de tudo que lembra essa característica. A segunda forma é a resignação. E aí é quando a pessoa, inconscientemente, ela procura, ela reconhece padrões que ativam o esquema e ela dá prioridade a eles. Então, é o caso, por exemplo, de uma pessoa que tem autossacrifício e se atrai por pessoas narcisistas ou por pessoas sem empatia, por pessoas exploradoras, por pessoas egocêntricas, pessoas mimadas e assim por diante. Então, ela tem um padrão de autossacrifício e ela dá preferência para relacionamentos com pessoas que estão sempre exigindo que você dê mais atenção a ela, que você pague coisas valiosas para ela, que você proporcione momentos de qualidade, momentos de lazer, tudo às suas custas. Então, é uma forma também de lidar com o autossacrifício. E a terceira forma seria a hipercompensação, que aí é quando a pessoa adota um padrão de comportamento que muitas vezes, em alguns casos, pode lembrar até mesmo o padrão explorador. Ou seja, na tentativa de nunca ser explorada, de nunca colocar a necessidade dos outros acima da sua porque ela sabe que isso causaria sofrimento, ela acaba muitas vezes delegando ao outro a sua responsabilidade. E às vezes ela pode até passar uma imagem ruim em relação a isso. Então, ela tem o esquema, ela tem a característica na sua personalidade que diz que ela teria mais valor se ela se doasse em relação ao outro, se ela se sacrificasse para atender à necessidade do outro, se ela colocasse a necessidade do outro acima da sua. Só que como ela hipercompensa isso, como ela faz exatamente o oposto do que o esquema manda, ela acaba então colocando a sua necessidade acima da do outro e muitas vezes ela pode até mesmo passar uma imagem egoísta. Ela pode até causar a sensação de estar sendo egocêntrica. Claro que na prática é diferente de quando uma pessoa tem um esquema de grandiosidade, quando uma pessoa é exploradora e assim por diante. Aqui é como se fosse uma defesa, é uma coisa que a pessoa fica desconfortável lidando assim. Mas ela fica, apesar de ficar desconfortável, ela sente que é uma legítima defesa, ela sente que é necessário para que ela se proteja. Sabe, ela não consegue, ao contrário de uma pessoa, por exemplo, narcisista ou uma pessoa egocêntrica que estaria te explorando, a pessoa que tem o autossacrifício, ela está fazendo isso tensa, desconfortável, não aproveitando tanto a situação, mas ela acredita que a única forma de ela não sofrer e não se doar e não ser prejudicada, no caso, é agindo assim. Certo? Então essas são as três formas mais comuns de comportamento de uma pessoa que tem autossacrifício. Ou ela evita situações que lembrem o autossacrifício, portanto ela se priva de tudo, ou ela adota um padrão de resignação, ou seja, ela escolhe situações que vão colocá-la em alto grau de autossacrifício, com pessoas muito exigentes, com pessoas críticas, com pessoas exploradoras, com pessoas manipuladoras, ou ela acaba agindo de forma semelhante ao que trataram ela, por exemplo, no passado, de forma exploradora. Só que ao contrário da pessoa perversa e manipuladora que sentiria prazer sendo cuidada, sendo mimada, sendo provida por outra pessoa, a pessoa com autossacrifício fica desconfortável. Ela fica tensa, ela não gosta daquilo. Mas ela faz porque ela teme que se não agir assim, ela será explorada. Então essas são as três características, como eu falei, baseadas na terapia do esquema criado pelo psicólogo Jeffrey Young. Segundo ele, então, todos nós lidamos, geralmente de forma a evitar, resignar ou compensar as características do nosso esquema. Isso é o modelo de comportamento que nós aprendemos de forma voluntária, de forma espontânea, né? E a terapia nos ajuda, então, a agir de forma saudável. E aí, agir de forma saudável dentro do autossacrifício seria um tema pra um outro vídeo. Mas quero saber de vocês, se vocês teriam interesse pelo tema, então, e entenderam um pouco melhor como seria uma pessoa com autossacrifício e desenvolvendo um padrão saudável dentro de um relacionamento com a família, com o cônjuge, com o namorado, namorada, ou até mesmo no trabalho. Se vocês têm interesse pelo tema, teriam interesse em um novo vídeo falando sobre isso, por favor, deixem aqui nos comentários, deem detalhes sobre qual seria a dúvida de vocês, e eu terei um prazer em gravar um próximo vídeo futuramente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON